O Lhama, que tem o simpático nome científico de Lama-Glama, é um mamífero ruminante da família Camelíade. É parente próximo da alpaca, do guanaco e da vicunha. A palavra Lhama, ao contrário do que comumente é usado, é um substantivo masculino, ou seja, o correto é o Lhama. O Lhama é um animal com características curiosas. Fora o hábito de guspir, ele possui o pescoço alongado e o seu pelo é fino e longo, com cores e tonalidades diferentes. Ele tem uma cabeça oval e pode atingir 1,70m de altura. Seu comprimento varia de 1,40m a 2,40m, contando com a cauda, que é de aproximadamente 25cm. E ele pode chegar a pesar 150kg. Existem duas variedades de Lhama. O Chacu, que apresenta mais pelo, e o Cara, que tem pouco pelo. Eles habitam os arredores das cordilheiras dos Andes, em países como Bolívia, Chile, Peru, Argentina e Equador. Infelizmente, os Lhamas são utilizados para a produção de carne, couro e lã. Atualmente, as criações em cativeiro visam principalmente a produção de carne. Mas também é utilizado como transporte de carga, pois eles viajam cerca de 40km por dia e carregam até 50kg de peso. E este limite de peso que ele carrega o impede de ser utilizado para a montaria. A lã retirada dos Lhamas, sobretudo das fêmeas, uma vez por ano, é utilizada na fabricação de tecidos mais grosseiros. O Lhama, como o ruminante que é, alimenta-se de capim e mato. A gestação dura aproximadamente 11 meses e o filhote de Lhama pesa, ao nascer, cerca de 11kg e são amamentados até os 5 meses, atingindo a maturidade sexual aproximadamente 2 anos depois. Os Lhamas são animais que foram domesticados há aproximadamente 4 mil anos e hoje em dia não são mais encontrados Lhamas selvagens. Eles foram muito importantes para os povos incas, sendo que na época eram os únicos animais domesticados. E este animal faz parte da mitologia andina. Apesar de demonstrar grande curiosidade e muita tranquilidade, este animal irrita-se facilmente. E como um bom camelídeo, tem o hábito de guspir em outros animais e mesmo no homem, com o objetivo de intimidar. Vale salientar que o guspe que vem do estômago tem maior grau de repulsão do que o da boca, sendo muito mal cheiroso e viscoso. E ao contrário do guspe, as fezes deste animal têm uma boa utilidade. Quando adicionadas ao calcário, foram utilizadas para despoluir as águas de uma região mineira da Bolívia. Uma vez que tais detritos absorvem partículas de ferro e as bactérias presentes neste material alcanilizam a água. O Lhama, em convívio humano, chega a viver 24 anos. E depois dos dois anos, passa todo este período em convívio pleno e prestação de serviços para o homem. O Lhama, em convívio pleno, chega a viver 24 anos. O programa animal de hoje encerra por aqui. Lembrando que mês que vem, em outubro, tem a Pet South America em São Paulo. Até a próxima semana.